Portal T5 e eu acabei de ver a notícia de que o ganhador da Mega Sena da Virada, aqui da capital, ainda não foi buscar o prêmio dele. Olha aí, será que ele tá sabendo que virou milionário? Até agora não foi buscar o prêmio o ganhador da Mega Sena da Virada daqui de João Pessoa. Lembrando que das 52 apostas que acertaram os 6 números da Mega da Virada, sorteada no último dia de 2018, apenas 12 apostas individuais e integrantes de 6 bolões retiraram os prêmios. Então tem muito milionário ainda que não foi retirar essa bolada da Caixa Econômica Federal. Então bora seguir aqui com o tambaú da gente, porque agora tem um recadinho da Andrea do Paraíba.